Olá, olá, juni, jogadores de meio aqui, quem fala é a missa, esse é mais um vídeo do canal Musa Kawaii, a gente vai continuar com o episódio 30, parte 3 do Valkium, final, vamos lá, vamos baixar aqui e a gente vai ajudar os nossos amigos, vamos para a toca logo. Vários faeires do exército do Lens se dirigiram a toca, apavorada com o que eu poderia encontrar, eu o segui tentando passar despercebida, de repente uma Valkíria deu meia volta diante de mim, imitada pelo seu enhejar e eu engoli em seco, vamos, já enfrentei Valkírias, não demonstrarei medo, não demonstre, não demonstra, enfim, vamos continuar, eu fiquei em alerta, pronta para o combate, de repente um rugido acolou atrás deles, o tipo de rugido que um cão teria emitido? Ele foi seguido de gritos de medo, de dor e de um ruído inconfundível de choque de metal, A Valkíria e o Engenhar já perderam imediatamente o interesse por mim e correram na direção do ruído, eu corri para segui-los, eles não se livraram de mim tão facilmente, atrás do monte da toca, eu descobri uma espécie que não estava preparada para ver, um espetáculo, um espetáculo que eu não estava preparada para ver, um cão mordia, arranhava e atacava o exército do Lance, tipo aquele spint, 90% tremedeiro, não, 90% ódio, 10% tremedeiro, 90% tremedeiro, 90% ódio, 10% tremedeiro, pelo oráculo, de quem é esse mascote? Ele é jovem demais para lutar, ao seu lado a Karen pulava para todos os lados de um inimigo para o outro, dando golpes com a sua rapeira e mordendo as gargantas ao seu alcance, muito bom, muito bem pequeno, quem imaginaria que um bebê pudesse ser tão temível? De repente entendi, eu achei que fosse um cão mascote, demais, é um crômio, é o crômio na sua forma de lobisomem, dividida entre a vontade de rir, de nervoso e de gritar para que ele fosse se esconder, eu vi usar seus duns ferozes para repelir o inimigo, apesar de sua aparência adorável, o crômio é um adversário impressionante, ele joga os inimigos para o ar, como se fossem bonecas, suas mandíbulas afiadas estalam, suas garras cortam o ar, enquanto o seu grito temível continua ecoando, temível, o grito dele deve ser fofinho demais, gente, eu estou impressionada e desesperada ao mesmo tempo, a Valkyria e o Ender, já que tinham me visto, o atacaram, eles mal tiveram o tempo de erguer suas armas, antes de serem varridos pelo crômio, preciso me lembrar de nunca zombar da sua forma de lobo, a cara em ele não parecem dificuldade, não serei útil, é melhor eu ir ver se os outros estão se saindo bem, tá, agora vamos ver o Nebra, abri um caminho no campo de batalha e cheguei na beira da floresta, ali o Nebra lutava, apoiado por vários homens e mulheres da guarda da sombra, eu percebi imediatamente que ele não estava em seu estado normal, seu olho estava arregalado, seus caninos pulavam pela boca, ele tinha sede de sangue e começava a perder o controle de si, indo de inimigo em inimigo ele dava golpes furiosos, às vezes ele parecia a ponto de morder, mas um novo ataque o impedia, eu via no seu comportamento o prazer primal que ele sentia em derramar sangue, a excitação em seu cheiro lhe causava, quando derrubou o último adversário ao seu alcance, ele ergueu a cabeça e olhou para um de seus homens, seu punhal girou na sua mão, ele lambeu seus lábios, seu olhar brilhava com uma luz doentia, eu corri na sua direção enquanto ele se aproximava do soldado determinado, neva pare, você está louco, ele parou tremendo levemente com dificuldade para voltar a razão, eu me coloquei entre o neva e o soldado, este último aproveitou para correr na direção do QG, faz bem ele né, eu entendi, eu estendi a minha mão na sua direção, venha, coma-me, coma-me, me coma-me, morda, ele me seguiu automaticamente e eu o levei para trás de uma árvore, ele se apoiou contra o tronco respirando alto, a sua carinha sem sangue está se tornando incontrolável, é perigoso demais, você precisa beber o meu sangue, eu não sei se consigo me controlar, você já o fez, eu sei que você pode, eu confio em você neva, eu coloquei as minhas mãos no peito dele para acalmá-lo, o olhar do neva se tranquilizou um pouco, ele agarrou os meus punhos para me afastar, sem dúvida temendo que perdesse o controle, quando vi os seus olhos longos caninos, quando vi os seus longos caninos, não consegui conter um arrepio, eu confio nele, mas se o seu instinto dominá-lo, não, não posso deixar o medo tomar conta de mim, preciso ser forte por nós dois, eu o salvarei, tudo correrá bem neva, não tenha medo, eu estendi o meu braço, tentando esconder a minha apreensão, o neva só hesitou por um instante antes de morder o meu antebraço, ele só tinha me mordido uma vez antes disso e a sensação continuava sendo estranha, não era doloroso, propriamente dito, mas era desconfortável, eu sentia que o neva fazia de tudo para controlar a avidez dele com muita dificuldade, quando sentia um formigamento na extremidade dos meus dedos, eu me distanciei gentilmente do neva, ele não resistiu, quando ele ergueu a cabeça lambendo os lábios, seu olhar refletia novamente toda a sua humanidade, de novo essa imagem, ai que saco, ele me olhou fixamente, seu rosto demonstrava uma gratidão sem limites e de repente ele me abraçou com força, muita força, tremendo de emoção, obrigada missenia, não é de que, o neva virou-se na direção das planícies, a voz da mico ainda ressoava para incentivar o seu exército, acho que por aqui a situação está mais calma, onde estão os outros, ainda não vi todos os outros, então vá, graças ao seu sangue não terei nenhum problema para lidar com o que ainda estão aqui, espero que os outros estejam bem, parecem, vamos lá, o caos reinava na encruzilhada, eu atravessei a multidão sem dificuldade, ninguém se interessava por mim nesse tumulto, a Huang combatia as ondas do lance, manejando o sabre com uma agilidade que eu desconhecia, Feng Zifu sempre tão leal, empunhava sem descanso todos os que se aproximavam dela por trás, mugindo de um Qiyang, vi a Erling no meio do combate, ela lutava com ferocidade, deixando escapar gritos de raiva quando ela abatia um soldado inimigo, quando eu tentava me aproximar dela, um sátiro me enfrentou, ele acabara de matar um membro da guarda que agonizava em seus pés, sem que eu pudesse pensar, ele se jogou sobre mim, aqui quando você pede o QTE, a Erling se machuca gente, mais uma vez você terá que demonstrar seus talentos de guerreira, você se lembra de como executar o QTE? Ok, tenho quase certeza que sim, claro que sim, vou lhe mostrar com quantos posso faz uma canoa, iniciar, agora que eu troquei de mouse, tá tudo mais fácil, é, meu filho, ai, busca lá, perdi, não acredito que eu perdi, eu, como assim eu perdi? Eu fiz tudo direitinho, acho que eu não fui rápido o suficiente, o sátiro se jogou pra cima de mim com tal vivacidade que eu não tive tempo de desviá-lo, ele se virou na minha direção e me olhou com um ar assassino, ergueu a sua cimitarra, ele avançou na minha direção, a Erling surgiu do nada e de repente apareceu entre ele e eu, rasgando o seu peito com um corte longo, ela olhou pra mim com desespero, você não deveria ter vindo, o que você... ela foi interrompida por um enerjá que a atacava, sua valquíria o seguia de perto, outros membros do exército do lenço se juntaram a eles prontamente, consegui repelir alguns adversários, assim como a Evelyn, mas em pouco tempo estaríamos dominadas, de repente a Huang se colocou diante da Evelyn e de mim, com os braços estendidos, feito uma muralha suprema para nos proteger do aço cortante que caia sobre nós, nós fomos bruscamente envolvidas por uma onda de luz que os nossos inimigos pareciam não conseguir penetrar, pelo olhar da Huang entendi que ela não teve a intenção de criar esta barreira mágica entre nós e os nossos inimigos, ela agiu por instinto e se interpôs entre nós e as armas dos soldados para nos proteger com o corpo dela. Pela maneira como ela olhou fixamente para Evelyn, adivinhei sem dificuldade o que despertara este instinto. Eu me virei na direção do Feng Zifu. A Feng é uma das sete provas. Como? Ela não teme mais a morte, ela deu a sua vida voluntariamente por uma causa nobre. O amor? O rosto do Feng Zifu ficou levemente rosado. A Huang continuava olhando para Evelyn, ela sorria para ela. O escudo de luz se estendeu e eu continuei a empurrar e continuou a empurrar os soldados do Lance para mais longe. Elas não terão mais problemas. É melhor que eu vá ver se os outros estão se saindo bem. É porque eu sou a coletora de saber se todo mundo está se empenhando, se todo mundo está trabalhando, né? Ai... Na praia o Leipta combatia os invasores sem piedade. Ele havia novamente tomado a sua aparência de Daimi e usava seus poderes obscuros para neutralizar os inimigos. As suas grandes asas pretas batiam atrás dele, empurrando os faeires que tentavam atacá-los por trás. Às vezes ele usava as asas como escudo para proteger seus aliados, quando um raio de energia mágica ou uma flecha os ameaçavam. O Karuto também estava na praia com o seu cutelo. Ele combatia com a agressividade que todos os membros do QG conhecia. Desta vez ele estava focada nos soldados do Lance e eles podiam constatar por si mesmo. Ele era extremamente assustador. De repente percebi que pouco a pouco o Karuta enquanto lutava se aproximava do Leipta. Seu olhar estava extremamente determinado. Eu fui pega por uma dúvida cruel. Será que o Karuta está aproveitando o caos da batalha para se vingar do Angel? Esquivando-me dos ataques e protegendo-me com o que eu podia, tentei me aproximar do Leipta para avisá-lo. Um dardo lançado por um outro sátiro voou na direção do Karuto. Com um bater de asas, o Leipta chegou sobre ele e desviou o dardo graças ao seu poder de Daimon. O Karuto fixou o olhar do Leipta. O sátiro segurava firmemente o seu cutelo. Eu vi serrar o cabo com os dedos. Leipta! Não! O Karuto obrigou o Leipta a abaixar-se. O seu braço se ergueu e golpeou violentamente um semi-ogro que se aproximava nas costas do Angel. Eu fiquei petrificada. O Karuto salvou. Leipta se levantou e disse algo ao Karuto, mas eu estava longe demais para ouvir. O cozinheiro apertou a mão dele e balançou a cabeça. Ele parecia ter perdoado o Leipta. Ou pelo menos ele tinha abandonado a sua ideia de vingança. Eles voltaram ao combate, um mantendo a guarda do outro e juntando-se aos outros membros do QG. Rapidamente eles eliminaram a maioria dos homens do Lance que colocaram os pés na praia. Finalmente a batalha parece prender ao nosso favor. Os meus pensamentos foram interrompidos por um rugido que eu conhecia muito bem. O Lance sob sua forma de dragão voava na direção das grandes portas preciso agir. Primeiro vamos ver se todo mundo está fazendo seu trabalho. Depois a gente vai fazer alguma coisa de útil. O Lance cuspiu um jato potente de chamas contra o escudo que pareceu estar preste a se romper. A voz da Mico ressoou novamente na planície. Eu não aguentarei por muito mais tempo. Precisamos detê-lo a todo custo. Eu corri na direção das grandes portas enquanto os outros também se reunia. O Lance se distanciava rapidamente preparando um novo ataque. Todos o observavam impotentes. De repente eu vi o Valken e me juntei a ele. Pelo seu olhar não tive nenhuma dificuldade para entender o que ele estava prestes a fazer. Você tem certeza? Mais do que nunca. Preciso detê-lo. Sou o único que pode conseguir. Então vou com você. Missenian, eu posso ajudá-lo. Está bem, então vamos rápido. Em poucos instantes Valken tomou a sua forma dracônica. Estou sem palavras. Ele é magnífico, um lagarto gigante. Com um salto eu subi nas costas do Valken e segurei em uma de suas espinhas dorsais. As suas asas poderosas batem no ar e voaram. Nós afastamos da terra a toda velocidade e depois de apenas alguns instantes eu pude ver a vastidão das planícies de El e a floresta que se estendia até o horizonte. O Valken não se importava com a paisagem. Ele foi para cima do Lance. Eu precisava encontrar o ponto fraco do couro do dragão de gelo. Se eu pudesse atingi-lo... O Valken se chocou contra o Lance e logo antes dele chegar no escudo. Ele o segurou impedindo que se movesse. De repente vi o ponto fraco do Lance. Se eu conseguir me levantar nas costas do Valken... Para que se levantar? Se eu estivesse com arco e flecha você já acabava com tudo. Mas não. Aguente firme, Valken. Eu estou quase lá. O Lance soltou um rugido terrível. Chamas azuis jorraram da sua boca e das suas narinas, queimando as asas do Valken, que se afastou rapidamente. A minha mão não conseguiu pegar a espinha dorsal dele quando quis me segurar. Eu caí. Tão simplesinho, né? O céu girava ao meu redor. A terra se aproximava. O Valken batia suas asas com fúria para apagar as chamas e não tinha me visto. Era o fim. Eu ia fechar os olhos quando de repente a luz suave dos Aangels me envolveu. O quê? Quando senti uma tensão inédita nas minhas costas e entendi que os meus poderes de Aangels haviam despertado, eu fico muito... Sabe? Indignada com a coisa dessa menina. Tem os poderes Aangels. Pode usar e ela não usa na luta, mano. Ela fica de boa assim, usando... Aí ainda nem batalha nem nada. Só fico vendo os outros. Ah, mano. Imensas asas brancas acabaram de abrir nas minhas costas e frearam minha queda. Pousei no chão alguns segundos depois, esgotada, mas viva e caí de joelhos, envolvida pelas minhas asas. Invocar este poder tinha exigido muito mais energia do que eu imaginara. Contudo, consegui erguer os olhos para o céu e assistir o combate dos dragões em andamento. Ver estes dois titãs se enfrentando no céu é um espetáculo incrível. Eu estou aterrorizada e cativada ao mesmo tempo. Os dois irmãos poderiam ter sido membros da guarda de um valor inestimável se a situação fosse diferente. Se eles não tivessem vergonha do que são, se eles não temessem tanto o olhar dos Eldarianos, se o Lens não estivessem consumidos pelo rancor e se ele estivesse presente para guiar o seu irmão, a guarda de El poderia ter feito reinar a justiça por toda Eldaria. Que desperdício! Que tristeza vê-los um contra o outro! O Lens e o Valkion voaram em círculos, cuspindo fogo. O Valkion tentava manter o Lens longe do escudo, atacando-o sem descanso. De repente, o Lens foi para cima do Valkion com um urro assustador. O Valkion, por sua vez, o atacou, mas o Dragão de Gelo tinha muito mais experiência do que o Valkion e o seu corpo dracônico. Ele se esquivou com habilidades e foi para cima do escudo. Ele o destruiu com o último jato de chamas antes de voar para o Sala do Cristal. O Valkion voou atrás dele com a energia do desespero, cuspindo uma enxurrada de chamas. Ele conseguiu alcançá-lo e ferir uma de suas asas. O Lens se virou para contra-atacar, mas perdeu o controle do seu voo e começou a cair. Ele só teve tempo de agarrar o Valkion para levá-lo em sua queda. Está difícil hoje. Está difícil, hein, minha filha? Com um grito aterrorizador, os dois titãs atravessaram o teto da Sala do Cristal. Então, o silêncio se instalou. De repente, o terror me deu energia para me levantar. Sem que eu soubesse como as minhas asas batiam nas minhas costas. O Leifton se juntou a mim em um instante e nós partimos a toda velocidade na direção da Sala do Cristal. Vamos lá. Eu ainda acho incrédulo a gente ter que andar pelo QG aqui sem ter uma... Uma opção lá para ir direto lá na Sala do Cristal. Opa. A Sala do Cristal estava destruída. A Miko estava caída no chão e os dois dragões também. O Leifton voou para o lado da Miko e pegou na mão dela para verificar o seu pulso. Ela está viva. Louvada seja o oráculo. Foda-se, vamos matar o Lence, mano. O Valk está tomado por tremores. O seu corpo está agitado por Sparmos e parece diminuir. Em poucos segundos, ele retomou sua forma humana. Ele encontrou forças para se levantar. Valk, você está bem? Eu acho que sim. Eu avancei na sua direção, mas ele me reteve com um gesto. E Sanyan? Não. Algo não... O Lence deu um rugido aterrorizante. O Valk recuou, levantando-se com a vivacidade de uma serpente. O dragão de gelo cravou as suas garras no peito do irmão. O Valk não pareceu muito surpreso. Seu rosto se contraiu de dor, franzindo as sobrancelhas. Ele me lançou um último olhar impenetrável. De repente, as suas asas de dragão se abriram em suas costas, em um último gesto desesperado. Quando o Lence retirou as garras do seu peito, o Valk não desabou no chão, quase sem ruído, com as suas asas fechadas sobre ele. Seu sangue escorria pelo chão e não deixava nenhuma dúvida. Ele não voltaria mais. Valk, Valk, Valk... O meu grito de dor ressoou na sala do cristal, destruída. Nenhum outro lugar em Eldar ou na Terra poderia refletir melhor o que eu sentia naquela hora. As lágrimas inundaram os meus olhos. O Lence retomou a sua forma humana. Ele não deixa de olhar o corpo do irmão. Eu acho que percebo uma espécie de arrependimento. Foda-me, fiz esse arrependimento no cu e você matou meu boy! Meu Bob, meu amor! Seu filho da puta, é agora que ela devia deixar a ira dominá-la e matá-la? Aquele trem! Estou sofocada demais pela minha dor para me preocupar com isso. Eu sinto a energia dos Ainges me invadir sem que eu consiga controlá-la. Pulei pra cima dele. Coloquei a minha mão iluminada pela energia dos Ainges sobre a testa dele e fiz com que ele perdesse a consciência. Caindo de joelhos, eu peguei o corpo do Valkyion nos meus braços, soluçando de tanto chorar. Meu amor! Meu amor! Meu amor! Micenian, o cristal, cara, me dá um tempo aqui. Eu tô de luta, mano. Eu só percebi naquela hora que o cristal tinha sido completamente destruído pela queda dos dois dragões. Há apenas um pequeno pedaço que brilha em uma luz fraca, como se estivesse se apagando. Leif tá correndo na minha direção. Na direção do que resta do cristal, tive como um flash. Leif tá ao lado do cristal. As asas do Valkyion manchadas de sangue. Tudo corresponde à minha visão. E de repente, o oráculo está aqui. Translúcida, vaporosa. Eu só cruzei com o seu olhar por um instante, mas posso jurar que ela me encorajava. Ou ela suplicava. A Mico gemeu. Ela está tentando levantar. Para além dos muros, posso ouvir os gritos de terror dos habitantes do QG. A terra está tremendo cada vez mais. Agora eu sei o que devo fazer para salvar este mundo. O sacrifício azul dos dragões deu a vida ao cristal e a Eudarya. Os aíngios se recusaram a participar na última hora. Para que o cristal sobreviva aos ataques do último dragão, chegou a hora dos últimos aíngios repararem este erro. Um bater de asas foi o suficiente para chegar na frente do Leif tá. Eu estendi a mão na direção do cristal. Leif tá? Entendi. Ele pegou na minha mão. É apenas fazer justiça, imagino. Estou com você. Eu sinto muito que este seja o nosso final, Leif tá. Eu não, Miss Anion. Eu apenas sinto que tudo isso seja culpa minha. Você já pagou a sua dívida com juros. Eu lancei um último olhar para o Valkyum, com o coração partido e em seguida para a Mico, esperando que ela estivesse salva. Coloquei a mão sobre o que restava do cristal e o Leif tá fez o mesmo. O cristal soltou um brilho azul na hora em que nossas palmas o tocaram. A terra parou de tremer, nós não a sentimos mais. Tudo se tornou silencioso e branco. Tudo era leve. Tudo estava calmo. Eu sentia a presença do Leif tá ao meu lado. Eu me sentia apaziguada, serena. Eu tinha a convicção profunda que aqui nada poderia me atingir nem me ferir. Eu sabia que o mundo de Eldar estava salvo. Como eu sabia nenhuma ideia, mas eu tinha certeza absoluta. Os meus pensamentos vagaram pelos habitantes do QG, os que lutaram, os que resistiram e os que recolheram, reconheceram seus erros e se redimiram. Eles viveriam e eu estava muito feliz. Entretanto, eu queria ter dito adeus ou vê-los uma última vez. Tá ligada que o Leif tá conseguindo ler seus pensamentos, né? Porque dizer mesmo você não diz. Eu acho que você ainda tem tempo. Leif, você ainda pode vê-los, mas vá depressa. Acho que não temos muito tempo. Aí, ele falando isso aqui, dá a entender que eles acabaram de entrar e é ao mesmo tempo, ela estava quase, quase se fundindo ao cristal e ela ainda tem tempo de ver eles. Então, não se passou nem 5 minutos, nem 10 minutos, entende? Eu me concentrei naquelas pra quem eu gostaria de dizer uma última palavra. Parece que funcionou, mas o Leif disse que eu não tinha muito tempo, preciso ser rápida. Aí, principalmente agora, ele disse que eu não tenho muito tempo. Dá a entender que é no mesmo segundo, né? Mas não. Biblioteca. Você tem certeza da sua decisão, Mico? Só pra gente ver aqui, a gente já sabe que não é no mesmo instante, né? Parece que passou vários, vários dias. Vários e vários dias. Pela centésima vez, sim, quero. Não posso permanecer aqui. Muitas coisas mudaram desde então. E muitas coisas ainda mudarão. Eu continuarei. É a minha própria história. Ai, não sei quem irá sucedê-la, Mico, mas você deixou o patamar muito alto. Obrigado, quero. Eu avancei na direção da Mico, sem saber o que esperar. Contudo, ela virou a cabeça na minha direção. Ela deixou escapar um sorriso. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. O que está acontecendo, Mico? Para brincar, fiz alguns papéis que estavam na mesa do quero voarem. Ele olhou para Mico, que sorriu, balançando a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Eu... eu... Se for você, Micenian, obrigado por tudo. Sentimos a sua falta. Eu fiz um outro papel voar para que ele compreendesse que eu tinha ouvido. Desculpe incomodá-la. Novamente, não sei o que está acontecendo comigo. Acho que só preciso conversar, mas todos estão tão ocupados. E eu nem um pouco. Desculpe, você sabe muito bem que não foi isso que quis dizer. Eu estou brincando. Há muito menos enfermos e feridos desde que... Desde que o cristal se recuperou. Além disso, talvez você prefira conversar comigo? Pelo visto, sim. Você me confortou muito. Eu estou feliz. Tudo está bem melhor. A vida é muito mais tranquila do que antes. Mas você sente falta da Micenian. Eu entendo. Eu também sento a falta dela. Elas se abraçaram. Eu não quis indicar que estava presente para não estragar este momento. Quanto às flores, eu gostaria de ver algo muito... Algo simples, mas ao mesmo tempo... Sóbrio? E elegante? Sim, como vocês adivinharam? São literalmente os únicos três adjetivos que você vem usando há meses para organizar o seu casamento. Desculpe por ter um gosto coerente. Nós a desculpamos, mas não se espante se já soubermos o que você dirá. Vocês são terríveis separados. Vocês já eram terríveis, mas os dois juntos é outra coisa. Algo simples? Algo sóbrio? Elegante. Ai, vocês são suportáveis. E ao mesmo tempo tão simples, tão sóbrios, a Alaja caiu na risada. Os três se abraçaram. Eu também gostaria de abraçá-los. A Alaja levantou os olhos e olhou na minha direção. Eu não sei se ela consegue me ver ou sentir a minha presença. Eu queria que a Micenian estivesse aqui para presenciá-lo. Nós também, Ali. Nós também. Nada no meu quarto. O pau no cu morreu, então não tem ninguém me esperando lá. Venha ver, Caruto. Venha ver. O quê? O quê? Olha só. Acabei de recebê-los. Sim. E daí? Algum tipo de legume? Um legume cultivado aqui em Eldária. Tio, eu não tenho tempo para a comida dos mascotes. Tenho que alimentar um queijão inteiro. Mas espere. O agricultor que os trouxe me disse que eram nutritivos. O quê? Pare, por favor. Ele me disse que ele só comia isso há vários dias e ele me pareceu muito saudável. O Caruto franziu as sobrancelhas. Só há uma maneira de saber se ele está dizendo a verdade. A Tilda pegou duas facas e dois garfos e o seu avental com um ar malicioso. O rosto do Caruto se iluminou. Parece que o Caruto e a Tilda estão preparando o futuro. É melhor eu deixá-los tranquilos. Tá bom. A câmera está sentada no chão. Entre as pernas. Entre as pernas. Ela está segurando um bocal que ela normalmente carrega nas costas. Dentro dela, a sua jovem muda está revigorada. Já tem várias dezenas de centímetros. Pra ela ter crescido tanto, não passou pra caralho em dias aqui, hein? A câmera rega com preocupação ou com um pequeno regador. Pronto, minha linda. Com isso você crescerá. Você estava com sede, não é? Eu não tive tempo pra lidar de beber no caminho. Que bom que ela está bem, né? O Jamon e a Kolaia estão sentados lado a lado à beira da fonte. Algo que está lhe incomodando o Jamon. Fazer tempo que Missa Nian não estar mais aqui. Eu gostar de Missa Nian. Triste ela não estar mais aqui. A Kolaia pegou na mão dele. Eu estou emocionada que o Jamon sinta a minha falta. Ele que me arrastou no começo do episódio. Que me arrastou sem dó nem piedade para as prisões. E me jogou na cela. Ela era uma boa pessoa. Não era uma guerreira ímpar. Mas era uma garota corajosa. Cheia de vontade. Essa daí não perdeu nada da sua franqueza. E ela deu muito por este mundo. Ainda mais não sendo daqui. Eu entendo que você sinta a falta dela. Eu gostaria de tê-la conhecido melhor. Missa Nian fazer falta. A Kolaia abraçou o Ogre e acariciou as suas costas gentilmente. Eu deveria deixá-los a sós. O Neville e o Ezarel estão em plena discussão com os porrecos. Eu confio em vocês. Vocês entregaram todas as bagagens no lugar combinado? Estamos pagando o suficiente para isto. O Ezarel vai embora e eu ficarei sem ele. Ficarei. E eu ficarei. Se ele enviar uma mensagem para me dizer que não recebeu as malas dele. Vocês vão se ver comigo. Os porrecos concordaram com a energia e se dispensaram. Dispersaram. Obrigada por me acompanhar, meu velho. De nada. É normal, Ez. Eu preferia que você ficasse. Nós já conversamos sobre isso. Não consigo mais suportar este lugar com um cristal que... Deixe-me terminar. Eu preferia que você ficasse. Mas se você quiser partir, eu quero fazer tudo o que puder para que você possa partir com a cabeça o mais leve possível. Obrigado, Nebra. Se eu me ouvisse, eu faria o mesmo. Mas não quero deixar a Karen sozinha. Ela não está sozinha. Mas um motivo. Preciso ficar de olho no Crômio. E com o amigo indo embora, é melhor se um de nós três ficar. O Ezarel balançou a cabeça. Então, chegou a hora do adeus. Cheio de lágrimas, eles se abraçaram, tentando segurar as lágrimas em vão. Sentirei a sua falta, Ezarel. Eu também sentirei a sua. Eles acabaram se separando. Com o coração pesado, eu vi os meus dois amigos se distanciarem. O Ezarel foi na direção das grandes portas e o Nebra do QG. Só tem mais uma pessoa para ver se for possível. O meu amado... Lembra quando a gente começou isso aqui na live? Eu achei que o Valkyum estava vivo. Lás que... Ai, gente. Muito triste. Os meus passos me guiaram até a cerejeira, onde o Valkyum sempre meditava. De repente, ele apareceu. Os traços da sua silhueta não são imprecisos, mas ele parece estar presente. Valkyum? Eu estou aqui, Missanian. Eu corri até ele, mas só encontrei o vazio. Infelizmente, é impossível termos qualquer contato físico. Lentamente, eu levei a mão para me aproximar o máximo possível do seu rosto, evanescente. Mas como? O poder do cristal é grande e o dos dragões também. Não posso ficar por muito tempo, mas queria lhe dizer que eu não me arrependo de nada. Eu me sacrifiquei sabendo o que arriscava. Tudo estava previsto. Como assim? A profecia. Eu devia vencer o Lentz, sacrificando a minha vida. Eu também devia vencê-lo para encontrar a paz. Eu estou em paz, Missanian. Você tinha tanta certeza que a profecia era sobre você? Ela falava sobre nós dois. O Lentz também me venceu. Ele deixou sua alma, sua maneira de pensar, de ver o mundo. Ele se arrependeu do seu ato assim que o cometeu. E ele encontrará a paz quando ele aprender a se perdoar por isso. Quando ele se redimir do seu erro. Como um leifeta. Espero que ele se sacrifique e morra. Tá? Espero que ele morra para se redimir. Tá? Filho da puta. Deus o livre desse nojento, dessa coisa, esse begressa, se tornar um no... Olha só, hein? Eu vou... Eu vou... Eu vou linchar, Belmú, se você fizer isso. E se você o encontrar novamente, não seja muito dura como o meu irmão está bem. Não é dura? Eu quero meter a faca no cu dele. E eu não sei se conseguirei. Você encontrará forças. Eu tenho certeza. Missanian. Nós não temos muito tempo. Percebi tarde demais que tinha muito para lhe dizer. Eu não sei por onde começar. Nunca fui muito bom com as palavras. Menos ainda para falar sobre os meus sentimentos. Pelo menos a gente tem uma coisa diferente na rota dele, né? Não a imagem diferente, mas enfim. Não se preocupe. Eu lhe conheço. Se os nossos caminhos não se cruzarem mais, quero que você saiba... Opa! Como assim? Se os nossos caminhos não se cruzarem mais, se... Se... Então há uma possibilidade de cruzarem novamente? Hum... Que interessante. Se os nossos caminhos não se cruzarem mais, quero que você saiba que... Desde a primeira vez que trocamos um olhar, fiquei abalado como nunca antes. Eu nunca lhe disse de verdade a que ponto o efeito que você teve sobre mim foi importante. Mas você realmente mudou tudo em mim. O meu mundo nunca mais foi o mesmo depois que lhe conheci. E você mudou o meu. A minha garganta está tão apertada que quase não consigo expressar o que sinto. Você me ajudou a aceitar quem eu era. Você me mostrou o caminho da sabedoria e do perdão. Você me fez entender o que era realmente importante para mim. E acima de tudo, Micenian, eu quero que você saiba que eu morri feliz. Cara, a gente fazia... Porra, cara, a gente não teve nenhum brotinho, nenhum filhote, nada. Eu estou sufocada pela emoção. Falcon, eu... Eu te amo, Micenian. Eu sempre te amarei. E eu agradeço por você ter feito da minha vida algo belo. Algo do qual eu sinto orgulho. Caraca, eu vou chorar de novo, mano. Eu te amo, Falcon. É tudo que você tem para dizer para ele. Ele está morrendo e está indo embora. E você só tem isso para dizer para ele, minha filha. Uma última coisa. Antes de nos deixar... Deixarmos. Tente ser feliz, Micenian. E saiba... Não, só porque ele disse isso, eu sei que a gente não vai se encontrar mais. Ele está dizendo para eu me seguir em frente. Ele sabe que eu vou voltar. Ele sabe que ele não vai voltar. Então, não é para você se apegar a ele. Segue em frente. Escolha outro cara aí para você viver. Porra, mano. Porque esse aqui é um jogo de paquera. O foco é paquerar, certo? Então, tente ser feliz, Micenian. E saiba que eu sempre cuidarei de você. O Falcon desapareceu antes que eu pudesse pedir mais detalhes. Uma luz sobrenatural está começando a perturbar a minha visão. Está na hora de encontrar com o Leifton. Então, vamos embora. Fui até o cristal. O Leifton estava lá. Você teve tempo para ver todos que queria? Olha aí. Está vendo como o tempo passa desse momento? É ridículo, velho. Para nós, nós estamos no momento de entrar no cristal e ser o cristal. Porque está tudo destruído aqui. Mas para eles, o cristal já está recuperado e tudo bonito. Tudo já foi e etc e tal. E mesmo que tenha se passado os meses, o Falcon não era para estar lá na cerejeira esperando para nos falar alguma coisa. Era já para ele ter seguido. Porque ele fala que não tem muito tempo. Então, era para ele ter ido. Não faz sentido o tempo aqui. Não faz nenhum sentido. Você teve tempo para ver todos que queria? Gostaria de ter tido mais tempo. Mas não receio mais por eles. Nesse caso, está na hora de ir. Vá na frente. Preciso resolver uma coisinha. Uma coisinha? Confie em mim. Você não correrá nenhum risco. Eu queria saber que coisinha foi essa. Mas eu tenho certeza que a coisinha em que ele foi fazer é o motivo da gente poder ter esse final que vai acontecer. Eu ia me abandonar ao cristal quando Leif também reteve. Isso seria só uma coisa. Obrigada por fazer tudo o que você fez por mim. Não há do que... Não foi nada. Foi sim. Você fez muito e isso conta para mim. Eu lhe encontrarei do outro lado. Está bem. Até daqui a pouco, então. Até daqui a pouco. No instante seguinte, tudo se tornou branco e silencioso. Eu me deixei levar pelo topor. Então tá. Caí em um chão duro. É como se o cristal tivesse cagado ela, assim. Tirado ela. Separado ela do cristal. Enfim. Eu acho que foi pelo que o Leif também fez. Eu acho. Tenho certeza. O que aconteceu? Pelo oráculo. É impossível. Alguém viu o que aconteceu? Houve como um tipo de... É um milagre. Ela acordou. Eu acordei? Eu sou o cristal. Agora eu sou o oráculo. Avise-se. Ah, chefe da guarda. Eu estava acordada. Pelo visto, estava acordada. Despertei de um sono longo e profundo. Então, longo quanto? É, longo quanto? É porque eu sei que passou muito tempo. Porque a Mico tinha esperado um tempo até resolver tudo pra poder ir embora. Isso já, eu acho que há algumas semanas. Ela decidir ir embora até decidir um chefe de guarda ia demorar mais tempo ainda. Então, já tem uma chefe de guarda. Então, se passou caralhos de tempo, né? Ou pode ter se passado anos e anos e anos. Abrir os olhos. Aí a gente está aqui. Está tudo arrumadinho e tudo lindo. Isso deve demorar pra cacete. Mas, enfim. Olha, alguns supõem que se passou alguns meses. E alguns supõem que se passaram anos e séculos. Se for no caso de não ter nem paquera na segunda temporada. Novos? Só novos paqueros. Dependendo da idade, né? Imagina se a gente encontrasse o Ezarel velhinho com filhos. Ou velhinho só cuidando de vários mascotes gatos. Enfim. Terminar o episódio. Bem, obrigada. Deixa aí pra vocês nos comentários. As teorias da conspiração. Só quero pedir ajuda também pra que pedir pro suporte e não colocar política de vídeo na segunda temporada de Eldaria. Bem, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, se é novo aqui. Obrigada por tudo e tchau. Terminar o episódio.